Olá a todos, sejam bem-vindos ao módulo de nutrição de monogástricos, mais tecnicamente correto falando a nutrição de não ruminantes. Esse conteúdo ele vai ter uma duração, serão cinco aulas, exatamente a ser paradas em cinco semanas. E nessa primeira semana a gente vai passar um conteúdo mais introdutório falando um pouquinho como os alimentos são classificados, a questão dos nutrientes e a importância desses nutrientes na alimentação animal. É uma aula mais simples também, até que realmente rápida, que é só passar para vocês para a gente ter uma noção, uma ideia dessa parte bastante importante para a produção e sanidade animal. Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de nutrição de monogástricos, a gente está separando uma outra área que tem, que envolve também esses mesmos conceitos introdutórios que é a nutrição de ruminantes. Monogástricos por quê? Pelo conhecimento fisiológico, pela maltenção que você tem aí, por uma estrutura de trato digestório desses animais, né? Que apresenta apenas uma única, digamos assim, câmara, né? De digestão que é um único estômago, né? A gente vai colocar dessa forma. Mas a forma mais correta de falarmos seria a nutrição de não ruminantes. Por que isso? Porque o processo é mais focado numa digestão enzimática, posteriormente uma digestão microbiana no trato intestinal. Coisas que é diferente, né? Do sistema de nutrição de ruminantes. Porque lá você já teria uma outra condição fisiológica do trato digestório, que antecede a digestão microbiana, que antecede a digestão enzimática, onde o foco é mais a digestão microbiana, no principais aí câmeras pré-gástricas, né? Então é um processo de história totalmente diferente, né? Não digo totalmente, mas que tem aí especificidades, né? Grandes especificidades comparadas aí aos não ruminantes e que fazem aí que seja adaptada a nutrição, uma nutrição diferenciada para ruminantes e uma nutrição específica para não ruminantes, tá? Então quando a gente envolve o conceito de nutrição, ele está envolvido em condições aí que necessitam de um conhecimento bioquímico, né? Então a gente vai lembrar algumas coisinhas aí que vocês viram na bioquímica, tá? No primeiro ano. Então é importante a gente relembrar alguns conceitos. Então caso tenha algumas dúvidas que a gente vai falar aí dos principais nutrientes, orgânicos e inorgânicos, e a gente vai falar aí um pouquinho de bioquímica, tá? E a gente precisa também ter uma ideia para a nutrição sortir efeito na produção, os conhecimentos fisiológicos, né? Como eu falei, de nada vai adiantar a gente ter o conhecimento bioquímico, entender a classificação desses nutrientes, saber para que funciona, como é a digestibilidade desses nutrientes, se a gente não tiver o conhecimento fisiológico da espécie alvo, né? Então nada vai adiantar a gente fornecer uma dieta de uma alta concentração, né? De um concentrado, por exemplo, numa situação, né? De uma alta concentração de carboidrato, amido, lipídio, o que seja, para um ruminante, né? É totalmente diferente se a gente concentrar mais um nutriente relacionado à matéria seca, por exemplo, à fibra e tudo mais, para um não ruminante, né? Então logicamente tem que estar adequado à situação, à estrutura, ao conhecimento, né? Essa questão fisiológica do trato digestório e tudo mais da espécie em questão, tá bom? Então os recursos alimentares que a gente está falando aqui, né? Nutrição, nada mais é do que a gente conhecer, selecionar esses recursos alimentares, né? Que geralmente apresentam uma baixa energia, né? Alinhá-los, colocá-los juntamente, né? Formulando uma mistura desses recursos alimentares, desses nutrientes aí presentes na natureza, né? Que geralmente envolvem a questão agrícola, né? Para passar eles para animais cuja finalidade é a produção de alimentos para humanos, tá? Sai um pouquinho aqui, que é o quê? Você concentra energia, um alimento com maior carga energética aqui. Então essa é a função da nutrição, tá? Para a nutrição animal que a gente está falando, tá bom? A nutrição, mais especificamente que a gente vai entrar, né? De não-luminantes, eu coloco aqui a nutrição de monogástricos, ela começou no Brasil relativamente mais cedo, né? Só mostrando para você que o conceito de nutrição animal, ele foi se adaptando conforme foi avançando a produção animal. Quando a gente fala de monogástrico, especialmente aí a questão do suíno e da ave, a nutrição também foi acompanhando com a necessidade, com a demanda da evolução da avicultura e sinocultura no país, né? Hoje a gente não é o primeiro produtor, né? Exportador de aves no mundo, né? De carne de frango no mundo, à toa. Tem toda a nutrição aí como área acessória à produção de aves, né? Indispensável e que também foi crescendo, sendo tecnificada, sendo estudada ao longo aí dos anos. Isso começou lá em 1940, geralmente com os estudos realizados na UFV, onde eles avaliaram a inclusão, né? Tanto de uma dieta, de um nutriente na dieta onde você teria uma alteração também de proteína e amido no crescimento e terminação de suínos, né? Principalmente aí envolvendo o milho, tá? Esses estudos aí observaram o quanto o milho trazia de benefício e melhorava o potencial produtivo dos animais nas fases de crescimento e terminação. E lá pra cá, começaram a ter outros avanços. Então, a nutrição animal, ela sempre foi condicionada à disponibilidade também de certos nutrientes, de certos alimentos, tá? Vindos até da origem, né? Da alimentação humana. Então, na década de 50, a gente costuma separar aí algumas, duas, três fases, né? Da nutrição no Brasil. Então, o que antecede aí, principalmente em 1970 e após 1970, né? Duas, três fases aí. Antes de 1970, né? Normalmente nada a partir da década de 1950, dos anos 50, da década de 50, você tinha no Brasil uma manutenção, né? Dos moinhos de trigo. Então, que eram feitos aí pra fabricação de pães, pra alimentação humana. E você tinha aí o farelo, né? O farelinho de trigo, que correspondiam praticamente a 50% dos nutrientes utilizados na alimentação animal. Então, restos, o farelo, a fibra. Então, isso fazia com que você tinha também uma dieta, logicamente, ainda necessitando de outros nutrientes, né? Não era uma dieta completa, mas você tinha aí já um avanço, uma certa situação, né? Qual que é o grande problema disso? Os farelos, os farelos, os farelinhos de trigo, pra dieta de suínos e aves. É a questão da fibra, né? Muita fibra pela casca, pela situação, pelo nutriente. Uma pouca carga energética, então é um alimento muito deficitário de energia. Então, logicamente, é mais difícil de atingir os objetivos que hoje, por exemplo, estão. Então, era muito mais difícil na época, tá? A partir de 1960, 1970, aí sim, começou uma era de maior avanço, né? Onde as grandes empresas de alimentação, né? De rações, começaram a se estabelecer aqui no Brasil, né? Principalmente levando em consideração o aumento aí, o avanço, nessa época aí, o começo, principalmente no avanço da agricultura e sinicultura brasileira. Então, por essa demanda aí, de uma nutrição mais completa, de envolvimento, onde você teria que encurtar o ciclo, aumentando o peso dos animais, né? Necessitando de uma alta eficiência alimentar, essas empresas começaram a se estabelecer e começaram a produzir. Isso se deve também, porque a empresa veio pra cá, e decorrência também de expansão agrícola, né? Aumento dos limites e das fronteiras agrícolas também no Brasil, onde você teve aí também a produção de grãos em outras regiões, né? Envolvendo aí, principalmente, a expansão aí da cultura, tão só do milho como também da soja, né? Que praticamente hoje é a base da nutrição de suínos e aves no Brasil, né? Então, vamos falar, a gente fala, viu aí, tanto na agricultura e na sinicultura, que é praticamente a nutrição desses segmentos corresponde aí de 70% a 80% do custo de produção, né? Então, pra vocês verem a importância que se estabelece, o quanto também é dispendioso produzir, como também consumir, né? Ter a compra aí também desses nutrientes, desses alimentos pra produção humana. E outra questão também que foi fundamental pra essa evolução, foi a inclusão de cálculos matemáticos, de cálculos automatizados na elaboração, nas formulações de ração. Isso graças ao avanço também de tecnologias de informação, de computação, onde esses recursos começaram a ficar até ter mais acessíveis às empresas, a técnicos, tá? Pra computação, utilizando a computação pra formulação de ração. Então, a gente tem aí duas espécies, com, né, com sistemas, vamos colocar assim, com a fisiologia diferenciada de um no outro, cujas demandas são diferenciadas, tá? E aí nós temos essa classe aí dos não ruminantes. Então, eles apresentam certas características comuns, como também específicas, dadas mais a característica fisiológica de cada espécie. Mas de características comuns, né, são animais que apresentam pouca capacidade de armazenamento de alimento. É diferente de um bovino, né, que tem horas ali de pastejo, ingerindo ali, é uma forrageira, onde vai concentrar essa grande quantidade de alimento no rumen, vai armazenar ali, e a partir dali você tem uma digestão microbiana que acontece lentamente, né, ruminando aí por outro outro, oito horas aí. No caso de aves e suínos, não. Aves até que tem ali o papo, né, que a função é amolecer e já começar a entrar, a umidificar esse alimento, mas não é considerado uma câmera de armazenamento. Então, você tem pouca capacidade de armazenamento, tanto em aves como também em suínos, né, alimentos em seus órgãos internos. Então, para isso, muitos, né, principalmente no início da produção, se dá o quê? O animal, ele precisa ter um livre acesso à comida. Para quê? Porque é o momento que ele se alimenta, ele não tem capacidade de armazenamento, então ele vai se alimentar com aquela quantidade que já vai ser processada, digerida e absorvida naquele momento. Né? Outra situação. Por ter também essa baixa quantidade de armazenamento de alimentos e também ter uma demanda muito alta de energia, o trânsito alimentar desses animais, eles são mais rápidos. Significa isso. O alimento, ele se desloca entre os órgãos do sistema digestório de forma mais rápida. Então, é preciso também que os nutrientes estejam mais disponíveis para serem digeridos e absorvidos também rapidamente pelo organismo desses animais. Esses animais têm pouca capacidade de gestão de fibras, né, então focam muito mais em uma dieta concentrada em energia, né, concentrada principalmente em carboidratos, lipídios, né, a gente vai falar em proteínas, mas principalmente a base de nutrientes que têm uma carga energética muito maior, né, comparado, não é uma dieta volumosa como ruminantes, e sim uma dieta mais concentrada, tá. Tem pouca síntese gastrointestinal, né, então o processo gastrointestinal do animal não vai estar associado muito à síntese, sim mais à quebra de nutrientes para uma absorção mais rápida. Então, você tem uma alta exigência nutricional, né, os animais, eles têm uma síntese de formulação a partir de nutrientes de outros compostos necessários que eles possam absorver e utilizar no seu, na homeostase, no seu próprio processo de nutrição, tá. Na verdade, o que eles precisam? Eles têm uma exigência muito grande nutricional de vários nutrientes, de vários compostos. Eles não sintetizam esses compostos, então é necessário incluí-los na dieta, certo. Ambas as espécies focam numa digestão enzimática, diferente de ruminantes, que o foco é uma digestão microbiana, tá. Então, pela digestão enzimática, também o processo nutricional, os conhecimentos bioquímicos, e o mais, eles têm que ser aplicados, visando também a digestão enzimática. E, por fim, né, esses alimentos concentrados, eles, por toda essa característica nutricional e também característica fisiológica dos animais, é que vão determinar a eficiência alimentar, né, muito mais eficiente comparado a ruminantes. Por isso, você tem o ciclo de desenvolvimento desses animais, logicamente, comparando também a própria energia, o crescimento, o ciclo de produção dos animais, eles são muito mais curtos, dado a maior exigência, né, como também a frutuza de uma alta eficiência alimentar. Então, a gente vai pegar o Pará com ruminantes, você tem, né, uma eficiência muito mais alta alimentar, né, de aves e suínos. O que é eficiência alimentar? Está associado também à conversão alimentar. Eficiência é o quê? O animal, ele consegue ganhar peso, produzir, tá, muito mais, né, ou de uma taxa, né, que se leve um custo-benefício, muito maior, né, comparado aí aos custos que ele tem, que é a nutrição. Então, isso está envolvido com conversão alimentar, né, tem menor conversão alimentar. O que é que é conversão alimentar? Ele vai ganhar muito mais peso e comer muito menos, né, então, ganha maior do que ele consome. Tá bom? Então, aqui vem as características fisiológicas, né, aqui, de lado esquerdo, a gente tem o trato digestório, né, de uma ave. Então, você tem, desde a entrada do esôfago, você vai ter o papo, depois você tem uma, né, parada aí, que é a moela, cujo órgão, a função dele é a trituração dos alimentos, né, abertura, exposição desses alimentos para a função gástrica nos estômagos, né, onde vai ser digerido, e a partir dali, você tem todo o conduto intestinal, né, intestino delgado, intestino grosso, parte do seco, e no final, a junção aí, com o sistema reprodutor, que seria aí a parte do sistema, né, da parte da cloaca, tá? Então, você tem aí o papo e a moela, né, como seria aí órgãos pré-gástricos, cuja função é também preparar o papo, umedecer, né, envolver também os alimentos, já para facilitar aqui, né, o próprio processo de trituração, ou aí homogeneização do alimento, pela moela, que direciona para o estômago, tá? Lembra que a gente falou da questão de ser um trânsito alimentar mais rápido, né, então você tem aí, essa necessidade de ele já preparar o alimento, desde os alimentos praticamente mais, já começa o processo pré-digestório aqui, para serem apresentadas a digestão ocorrer de forma mais rápida também no estômago, e a absorção de forma mais rápida no trato intestinal, tá? Nos suínos, suínos é parecido, né, são animais onívoros, e a gente vê um sistema digestório muito semelhante ao sistema digestório humano, onde você tem o esôfago, e esses alimentos, eles são triturados, humilecidos, né, e a gente tem a questão também do suíno, tem uma amilase salivar muito mais eficiente comparado aos seres humanos, onde você já começa a ter a quebra, né, o processo digestório aí do amido, na cavidade oral do animal, que esse, também, amido, ele vai ser triturado, né, esse grão vai ser triturado aí, por dentes e tudo mais, a umedecidos envolvidos na saliva, e já começa a digestão pela amilase salivar, cai no esôfago, indo para o estômago, e aí você tem o processo de digestão enzimática, que vai depois pelo canal pilórico, caindo no sistema intestinal, tá? Vindo aí, e aí você tem as glândulas acessórias, né, o fígado, também, né, como aqui do humano, você já vai ter aqui também o estômago, certo? No caso das aves, e aqui também, né, o fígado, glândulas acessórias como o pâncreas, também, né, cai no intestino delgado, intestino grosso, e aí, o sede tendo um seco, também, aqui no intestino, no intestino grosso, né, pode, em relação com o intestino delgado, e aí você tem a operação, né, para o intestino grosso, para a reabsorção e tudo mais, armazenamento das fezes, e aí o reto para a defecação, tá? Então, são características e lógicas diferentes, porém, o processo, a base da alimentação dessas duas espécies, é uma dieta mais concentrada, bem? Então, vamos, efetivamente, para ir, depois da minha introdução, para a gente falar um pouquinho dessa classificação dos nutrientes. Então, os nutrientes, né, o que é um nutriente? Nutriente nada mais é do que um metabólito primário, né, é a mesma coisa, falar que nutriente, o metabólito primário, está falando sobre a mesma coisa. Então, por definição, nutrientes, na verdade, são compostos, são substâncias, né, presentes que estão nos alimentos, seja de forma livre, né, ou, por exemplo, não está presente no alimento, mas ele pode estar de forma livre na natureza, que é utilizado para a nutrição dos animais, mas especificamente falando da nutrição das células do organismo do animal. E esses alimentos, né, esses nutrientes, melhor dizendo, eles vão possuir funções distintas para aquela espécie animal. Lembra que a gente falou? Conhecimento bioquímico, para a gente ver qual classificação esse nutriente, né, como que é a classificação desse nutriente, como ele vai ser classificado, e conhecimentos fisiológicos, né, para quê? Porque a gente vai observar a função desses nutrientes no organismo da espécie, de cada espécie, tá, que pode ter funções diferenciadas, semelhantes, mas também funções diferenciadas, tá bom? Então, os alimentos, eles são classificados de dois tipos, né, compostos orgânicos, tá, que vem aí principalmente envolvendo átomos, né, de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá, então, se vê alguns livros, alguns manuais técnicos, né, a, né, abreviação de CH, ou SHOI, né, que nada mais é relacionado aí a compostos, orgânicos, tá, então, alimentos, eles podem ser orgânicos, a gente vai ver já já, os, também alimentos, nutrientes, melhor dizendo, inorgânicos, então, a maior parte da dieta, logicamente, são os compostos orgânicos, tá, não que compostos inorgânicos, sejam, sejam, essenciais, são sim, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, então, os compostos orgânicos, eles envolvem os carboidratos, os lipídios, né, os compostos nitrogenados, que entra aí, os compostos proteicos e não proteicos, e as vitaminas, tá, a gente vai falar de cada um deles, falar um pouquinho da função deles aí, e por último, a gente tem os compostos inorgânicos, que aí entram os minerais, são classificados em macro e microminerais, e a água, né, sendo o principal componente, é, que envolve aí, composto, no principal composto inorgânico, envolvido, né, é o principal nutriente envolvido no organismo, e a base praticamente de vida desses animais, assim como qualquer ser vivo aqui no nosso planeta, bom, então, de uma escala, a gente consegue observar que os nutrientes, né, classificados em orgânico, inorgânico, sendo os orgânicos, aí os carboidratos, que são divididos em solúveis e insolúveis, tá, os solúveis incluem diferentes estruturas de carboidratos, né, os mono, di, tri e polissacarídeos, e vai falar mais pra frente um pouquinho, tá, quais são os principais, e os carboidratos insolúveis, que aí vem a fibra de detergente, fibra de detergente neutro, e a fibra de detergente ácido, tá, falar um pouquinho mais pra frente também, o que são eles e com a sua importância, depois dos orgânicos, ainda a gente tem os lipídios, que são classificados entre simples, compostos e derivados, também vamos ver um pouquinho qual que é a importância deles, os compostos nitrogenados, que são os proteicos e os não proteicos, e as vitaminas, né, que são as solúveis em lipídios, e as que são comente hidrolisáveis, que são as hidrossolúveis, tá bom, dentro ainda dos compostos inorgânicos, né, dos nutrientes, os compostos inorgânicos, aí são os macro e microminerais, e aí são divididos aí também com a água, tudo bem, então agora a gente vai falar um pouquinho, de cada um deles, de uma forma mais rápida, mais direta também, já que muitos desses, desses, nutrientes aí, das classificações, carboidratos, lipídios, principalmente, né, compostos nitrogenados, e tudo mais, a gente viu, né, vocês viram aí, em bioquímica, então vamos tentar relembrar a bioquímica, qualquer dúvida que vocês tiverem, também procurem nos materiais aí, né, nos livros, nas referências aí, para também, da disciplina de bioquímica, tá bom, vamos falar de carboidrato, tá, carboidrato praticamente acaba sendo a base, né, de toda a nutrição, né, então se a gente for pegar ela, uma pirâmide, né, de energia, pirâmide nutricional, você vai ver que o carboidrato, ela está relacionada à base dela, né, então vem aí os alimentos, cuja fonte é a base, por quê? Porque é a principal fonte de energia, é a fonte primária de energia, né, e a base dela vem de uma substância chamada glicose, né, é o principal carboidrato, então dependendo da forma como essa glicose é arranjada, da forma como ela é apresentada pelo nutriente ou pelo alimento, ela vai determinar, ela precisa ser catabolizada, ela precisa ser toda preparada, ela precisa envolver um processo digestório, para quê? Para essa glicose, que é a função mais simples do carboidrato, ela possa ser absorvida, ela pode ser utilizada pelas células do organismo, tá, então a gente vê que a apresentação dessa glicose é uma das principais formas aí que diferem, né, muitas vezes a nutrição, tanto de ruminantes como também de não ruminantes e alimentação humana, né, como também a apresentação em vários tipos de alimentos aí, então a gente tem glicose, né, como você pode observar nessas duas cadeias aqui, por exemplo, o amido, né, onde vai apresentar várias subunidades de glicose, na sua forma mais simples, e por outro lado, você tem também um outro tipo de carboidrato apresentado, né, um polisacarídeo aí, que é a celulose, onde ele vai apresentar também cadeias de glicose separadas, mas de ligações diferentes, onde vai ter glicose, né, umas ligações aí de tipo beta, e você vai ter outra glicose de ligações do tipo alfa, tá, o que que vai diferenciar de um pro outro? E a forma como isso vai ser quebrado, não tem como, por exemplo, uma cadeia, um amido, ser totalmente aí transportado entre a membrana, né, celular, passada pela transmissão celular, para ser utilizada pela célula, não, esse componente, ele precisa ser, essa cadeia precisa ser quebrada, então o que que vai pra dentro? Nossa forma mais simples, né, que é a glicose, no caso da celulose, é a mesma coisa, né, a celulose é o carboidrato, é o amido mais encontrado na natureza, né, das plantas aí, então tem a necessidade aí do que? De ele ser quebrado, então é essa quebra aqui, que vai ter uma, uma desligação do tipo beta, a gente vai falar mais pra frente, que precisa ser quebrada, então quando utilizar o amido ou a celulose, como fonte aí de carboidrato, né, da fonte primária de energia, vai depender aí dos conceitos, fisiológicos, se o animal tem ou não capacidade de digestão de celulose ou de amido, tá, e aí vem as grandes diferenças, né, o amido geralmente é feito pela amilase, então a maior parte dos animais, como os animais de produção apresentam a amilase, alguns mais eficientes, algumas com uma atividade mais eficiente, outros menos, como eu falei pra vocês, o suíno, e pra quebra de celulose, você precisa ter o que? A celulase, né, que muitos da celulase vem o que? Que é da digestão microbiana, então a gente observa aqui, já a separação, a gente pode observar da fonte primária de energia, pra dois tipos de nutrição, nutrição de não ruminantes, e a nutrição de ruminantes, aqui embaixo, pela celulase microbiana, tá, Ah, professor, mas também, e a frango colonial, né, ele, eu vejo que ele tem, faz o pastejo e tudo mais, ele utiliza, ele tem como quebrar a celulose aí também, de gramíneas e tudo mais? Tem, só que é uma capacidade muito mais reduzida, comparado a um ruminante, né, onde você vai ter uma digestão microbiana, principalmente no trato intestinal desses animais, porém, uma carga de celulase microbiana, mais baixa, mas dá condições também de obter, por meio dessa, da celulose, o, a glicose, né, o principal carboidrato aí também, bem, envolvendo aí a classificação, né, que a gente falou um pouquinho, né, que são esses carboidratos, tá, que são solúveis, né, então, eles têm aí os carboidratos, as formas mais simples que a glicose, e agora a gente vai ver como que ela é apresentada, então, você tem o monossacarídeos, é o próprio homem que está falando, mono 1, né, então, seria o, é o forma mais simples, é o gerador de energia, tá, só que os monossacarídeos, para a nutrição animal, ela não tem uma importância dietica, o que que é isso, dietica? Elas não é encontrada livre na natureza, não tem como você pegar esse nutriente simples, incorporar para uma formulação de uma dieta, é isso que eu estou falando, não é que não tem importância metabólica, ou importância nutricional, ela tem, só que ela não é encontrada separadamente, ela não vai compor esse nutriente, esse monossacarídeo, agora eu preciso pegar o monossacarídeo e incluir na formação de, de uma formulação de uma ração, não, você não vai ter esse monossacarídeo, geralmente os monossacarídeos, né, o que você vai ter de nutriente, principalmente a glicose aí, né, ele vai ser encontrado em outro tipo, de outra forma, tá, e aí você tem essas principais aqui, que são, né, as trioses, né, pentoses, e as hexoses, tá, que são aí separadas, principalmente aí, com a arte da glicose, tá, tem uma outra foto aqui, que a gente vai falar um pouquinho de polissacarídeo, mas, tá envolvido aí, mais a questão da glicose, né, que vem aí em três, em penta, né, ligações aí, em penta, né, de cinco ligações, ou as hexoses aí, que envolvem, tá, de sacarídeos, né, ou também chamados de oligosacarídeos, tá, são os açúcares, né, aí sim, tem uma importância para a dieta, né, tem uma importância diética aí, então, as principais, são sacarose, né, que é a principal encontrada aí, nos alimentos, né, nas plantas, principalmente, né, a lactose, que é mais encontrada aí na formação, principalmente para a alimentação do mamífero, né, na caso do leite, a maltose, e a celobiose, então, aqui tem as formas, ele, você observa aqui, que são duas cadeias, né, dois amin, dois, 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 de glicose, ligadas, apresentando alguns radicais aqui, tá, então, são separados aí, muitas vezes, a ligação, contendo aí, um átomo de oxigênio, entre essas ligações aí, tá bom, os polissacarídeos, o que eles são os polissacarídeos? É, várias cadeias de glicose, né, numerosas cadeias de glicose, e aqui acaba sendo o principal constituinte energético para a formulação de uma dieta rica em energia, né, do concentrado aí. O principal é o amido, né, então, você tem aí, reparado, né, envolvendo o amido, né, que todo, com seu componente, você tem duas estruturas, a amilose, que corresponde em torno de 15 a 30% do amido encontrado na natureza, e uma parte do amido, que é a amilopectina, que é de 70 a 85%. Então, logicamente, você tem a apresentação do amido em duas, não a apresentação, né, você tem o amido, que sendo apresentado como nutriente, ele vai ter duas, é, ele vai ter, ele vai ser composto por duas, duas partes, né, a amilose e a amilopectina. Então, você vai ver, dependendo do grau, da concentração da amilose, da amilopectina, você vai ter um grau de digestão, uma capacidade de digestão também, do amido, tá? Além de outro, que você tem aqui, um dos mais importantes aí, é o glicogênio, né, o glicogênio, logicamente, ele não é encontrado na natureza, onde vem o glicogênio? O glicogênio, nada mais é do que uma forma de armazenamento, de reserva energética, desses açúcares, desses carboidratos, tá, no organismo animal, né, então, o glicogênio, ele é armazenado aonde? Em tecido gorduroso, tá, então, a quebra do, né, a formulação, né, do glicogênio, a glicogenólise, ele é, a glicogenólise não, né, a glicogênese, melhor dizendo, ela vai ser o que? Um montuado de cadeias, de açúcares, né, de amido, de glicose, envolvendo aí, em torno de 6, até 30 mil unidades de glicose, né, sendo armazenadas, e depois, essa cadeia, ela vai precisar ser quebrada, no caso aí, de necessidade, né, energética, então, você vai ter aí depois, um outro, uma outra reação, que é a glicogenólise, né, lise, o final, quebra, então, você vai ter aí, a quebra desse, desse glicogênio aí, fornecendo a, o, né, a glicose, a sua forma mais simples aí, para a produção, para o animal, né, para as células animais, para poder entrar e também, fazer a sua função energética aí, tá, então, são ambos polissacarídeos, tá, amido, formado na forma de ética, e o glicogênio, já no animal, a questão mais orgânica, na questão, também, de uma reserva energética aí, tá, indo para outro composto, tá, aí, orgânico, né, dos nutrientes, são os lipídios, tá, podem encontrar lipideos, ou lipidios, tá, tanto faz, em qualquer outro livro aí, depende aí, alguns autores, bastante divididos nessa questão, tá, mais uma parte, você vai encontrar como lipideos, tá, lipídios, né, geralmente, eles são, é, extraídos, por solventes orgânicos, né, então, como éter, como outras situações, então, na nutrição animal, os lipídios, né, nas formulações de ração, você não vai encontrar lá, lipídios, tanto por cento, como você vai ver lá na tabela nutricional de uma ração, ou de um, de um alimento, o que que você vai ver? Você vai ver pelo nome de extrato etéreo, né, por quê? Porque na, são os estudos de nutrição, que envolvem nutrição, é, os lipídios, eles estão retirados, eles são, de um alimento, eles são separados, né, extraídos, ou alimento, utilizando solventes orgânicos, e um desses solventes é o éter, então, como você coloca, assim, pela formulação, pelo método de extração, é o éter, é um solvente orgânico, e acaba tendo o nome de extrato etéreo, EE, tá, então, isso, acaba vocês falando, extrato etéreo é o lipídio, na formulação de um alimento, de uma ração, tá bom? Qual que é a função do lipídio? Energia, né, principalmente aí, sendo uma reserva energética, é, bastante importante aí, no organismo do animal, então, a utilização de lipídios, tem a ver, assim, com uma carga adicional de energia, naquela ração, também, tá, lipídios, ele tem várias funções no organismo, além de reserva energética, ele é precursor, né, de vários hormônios, tá, principalmente hormônios, precursores de hormônios sexuais, aí, que vão dar também, relacionado à maturidade, fazem parte de estrutura, né, então, o lipídios aí, por exemplo, você tem lipídios, tanto na camada, né, é, das células, né, da membrana celular, então, a bicamada, né, fosfolipídica, então, você tem a presença ali, também, de lipídios, na estrutura da celular, né, então, isso faz com que você tenha, aí, também, esse conceito, uma função estrutural, também, dos lipídios, tá, os lipídios, eles podem separar, serem separados em grupos que são simples, os compostos, e os derivados, tá, grupos simples, né, que falar bem rapidamente, não vou especificar cada grupo aí, mesmo que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, é, são, praticamente, as gorduras, né, os óleos, as ceras, encontradas na natureza, que podem ser incorporadas aí, na formulação de dietas, tá, de rações aí, pra uma dieta animal específica, os lipídios compostos, são aqueles ligados a outros componentes, como fósforo, né, a glicose, proteína, então, você tem os grupos aí, dos fosfolipídios, glicolipídios e lipoproteínas, são as conjugadas, compostos em outras substâncias maiores, tá, e você tem os derivados, né, que são derivados aí, de ácidos graxos livres, então, a unidade básica do lipídio, que vai ser precisar aí, pra fazer, pra ser absorvida a dieta, são os ácidos graxos livres, tá, Então, toda gordura, óleo, fosfolipídio, glicolipídio, ele vai ser, o que? Quebrado, digerido e absorvido, nessa forma mais simples, na penetração da célula, pra, inclusive, compor, tem essa função estrutural, né, precursora também de hormônios, energética, nessa forma livre, que vai ser o ácido graxo, tudo bem? E aí, a gente tem, dentro dos lipídios simples, você tem diferentes tipos, tá, o principal aí, o mais significativo, de nutrição animal, são os triglicerídeos, tá, o que seria triglicerídeos? Estão ligados aí, né, a camada, então, você tem três cadeias, você tem a componente radical, você tem três cadeias ligadas, né, então, por isso, são triglicerídeos, ou triglicéries, é a mesma coisa, é justamente aí, o principal componente energético, de uma ração, então, você precisa dar mais energia, pro ganho de peso, e sempre a gente fala de lipídio, também, tá relacionado, também, a uma reserva energética, né, sempre lembrando, tá, você adiciona isso, nas rações, tá, então, entra aí, as gorduras, os óleos, dependendo do conceito de saturação, né, gorduras saturadas, insaturadas, gorduras de origem animal, elas são mais saturadas, do que de origem vegetal, que são insaturadas, tá, mas isso aí, tem a ver também, com o processo de saturação, e insaturação, tá, você tem os fosfolipídios, tá, que são os conjugados aí, que são a lecitina, ácido fosfaptídico, liso fosfolipídios, tem uma série, uma gama muito grande aí, de fosfolipídios, então, as funções, que eu falei pra você, tá envolvido aí, na estrutura, né, da membrana celular, e que estão, conferem a ela, a permeabilidade de membrana, né, já que não passa, também, nada sai da célula, nada entra, por essa permeabilidade, tem uma permeabilidade, que acaba sendo seletiva, mas por canais aí, de transporte, né, que são as proteínas aí, falando pra frente, você tem as lipoproteínas de transporte, né, que é a VDL, LDL, HDL, provavelmente você já deve ter ouvido, falando a questão do intencional, né, o HDL, que é o bom, o TVDL, que é o ruim, tá, mas nada disso, a gente vai falar um pouquinho, mais pra frente, tá, e aí, são precursores também, de hormônios sexuais, e também da vitamina D, tá, tudo bem, e aí os fosfolipídios, você tem os esteróis, né, ou compostos esteroidais, aqui a fórmula mais simples dele, que é mais comum, é o colesterol, né, que tá livre aí, ou associado ao ácido graxo, mas o colesterol, ele não tem importância dietética, dietica para as aves e suínos, tá, sendo que é um composto mais difícil, desinutilizado, muito mais, então, geralmente é fosfolipídios, é triglicerídeos aí, que são utilizados na formulação de dieta, então, os lipídios, gente, na nutrição, tá, cada vez mais estudos, vem demonstrando, que a gordura, independente da forma dela, ser saturada, ou insaturada, e de qual a origem dessa gordura, para ser incluída aí, na nutrição, tanto animal, como também humana, ela vem, tendo foco aí, de novos estudos, né, muitos falam aí, da questão, principalmente do colesterol, dos lipídios, de muita gordura, da questão aí, né, de problemas cardíacos, de baixa, é, circulação sanguínea, na questão aí, do movimento, né, de veias e artérias, e tudo mais, né, tendo aí, o HDL, o LDL, a função aí, que está relacionada, nessa situação de ligação aí, com os lipídios, e a forma como ela vai ser transportada, muito associa-se isso, com uma coisa muito mal, né, ruim assim, mas na nutrição animal, os lipídios, são vistos como uma carga energética, mais necessária, uma demanda existe para isso, né, então, ela é importante, ela não deve, né, praticamente sofrer essa distinção, ou a exclusão, né, completa, lógico, lipídio, você vai dar uma concentração específica, não em excesso, porque isso também vai trazer, um acúmulo de peso, reserva energética, que dependendo da finalidade da produção, isso não é muito, não é objetivo, né, da produção, vai depender muito, do objetivo da produção, e da finalidade daquela exploração animal, tá, mas o lipídio, ele tem uma necessidade importantíssima, então, assim que a gente falou, né, a gente tem diferentes alimentos, você tem diferentes estruturas, você tem diferentes nutrientes, você compõe ele, e logicamente, o consumo, ele tem que ser moderado, ele tem que ser diversificado, variado, né, você não pode simplesmente parar, vou cortar carboidrato da minha dieta, cortar carboidrato de uma dieta animal, então, você não produz animal, né, você não vai ter como produzir, que vai ficar inviável, você não vai ter como recopor, porque são, ou em outros, você não tem como utilizar em outros nutrientes, por quê? Porque são alimentos de alta exigência, são nutrientes, melhor dizendo, de alta exigência, não tem como retirá-los, tá, além das funções metabólicas, também estruturais, que estão um componente do organismo, a gente está falando do próprio lipídio, precursor hormonal, faz parte da estrutura das células, então, como que você vai conseguir produzir? O organismo sintetiza lipídios? Não, ele vai pegar o que tem de reserva energética, tá, mas, como que você vai conseguir eliminar, como que você vai conseguir inovar o lipídio? Por parte da dieta, não tem como excluir, tá, e aí, tem outras questões também, são importantes, aí também, para a produção de vitamina D, né, então, o raio e os ovelhas vão determinar aí, também, por meio de cadeias lipídicas, a produção de vitamina D, na pele, né, dos animais, como também do próprio ser humano, então, você tem as funções estruturais e vitais também, para, é, para a parte dos lipídios, ok? Falando em compostos de nitrogenados agora, né, são as proteínas, né, então, a maior fração do organismo, né, em decorrência do alto peso molecular, são as proteínas, não é, que vai apresentar em maior concentração, não, proteínas correspondem ao maior peso, maior fração desse peso molecular, no organismo, tá, unidade básica das proteínas, são os aminoácidos, né, que são, proteína da mais é, são vários aminoácidos diferentes, são cadeias de aminoácidos, ligados por, ligações peptídicas, tá, então, você tem aí uma proteína, ligações peptídicas, ligadas a ela, tá, quando a gente fala em proteína, né, são, geralmente, quimicamente semelhantes, essas proteínas, elas vão variar dependendo aí, de vários compostos, então, ela pode carregar, átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, ferro, zinco, manganês, uma série de diferentes aí, tipos de outros nutrientes, tá, mas, são fisiologicamente distintas, então, a proteína, gente, são, você vai ver assim, mudou pouco de uma proteína para outra, mas o que que muda? É a composição, quais são os tipos de aminoácidos presentes nessa cadeia, que vão formar aí os polipeptídeos, as proteínas, tá, e para cada tipo de aminoácido encontrado, né, elas vão ser fisiologicamente distintas, e a distinção, coloca a quantidade de distinção aí, né, dado a uma, a estrutura, né, o maquinário, todo celular, cuja função é o que? Síntese proteica, mas, desculpa, se a gente for observar a questão das proteínas, o papel, né, o organismo, ele consegue sintetizar, então, grande parte aí dos compostos que vão estar associados, a gente vai dar proteína pronta para o animal, na formulação de uma dieta, a gente vai dar o que? Aminoácidos, né, e aí tem todo um conceito envolvendo aminoácidos, a gente vai falar de digestibilidade, necessidade dele na próxima aula, que envolve aí também a lei do mínimo, tem aminoácidos essenciais, que a gente vai falar, né, que são indispensáveis para elaboração, para síntese de proteínas no organismo, que vai ter uma função fisiológica específica e primordial, indispensável, tá, então, a gente vai ver o quanto elas são importantes, tá, quando a gente fala proteína, tá, aí partindo, né, do que os alimentos vegetais é a base aí para nutrição animal, né, é, 16% das proteínas vem da concentração de nitrogênio, tá, então, não é à toa que quando a gente quer avaliar nível proteico, né, a quantidade de proteína num alimento, a gente vai avaliar o conteúdo, né, o quanto tem de nitrogênio naquele alimento, naquele nutriente, tá, no alimento, melhor dizendo, tá, então, a avaliação do conteúdo, como ele corresponde 16% do total, a gente consegue estabelecer regrinhas básicas, né, onde a gente vai pegar aquele valor de nitrogênio, né, obtido pelas amostras, ali, pelo método específico, e multiplicar esse valor de nitrogênio por 6,25, o que é 6,25? Nada mais é a gente saber a quantidade de nitrogênio que geralmente corresponde 16%, para toda, né, conteúdo, então, todo 100 dividido por 16, você quer saber os 16% daquela, né, da toda aquele, de todo aquele componente, então, por isso que dá 6,25, então, você está multiplicando a concentração de nitrogênio por 6,25, para você saber quanto que tem de nitrogênio, né, naquele conteúdo, e qual que é o nível de proteína, baseado no método, que é do Kydydal, aí, para estabelecer o nível de proteína, que nada mais é a gente estabelecer o nível de nitrogênio convertido aí, a 6,25, tá, então, isso, a gente estabelece um outro parâmetro, né, de aválise de alimentos, que é a proteína bruta, então, proteína bruta vai ser o resultado desse daqui, que corresponde o que? a todo o nitrogênio do alimento, então, você vai ter esse cálculo, onde você vai ter aí, a concentração de proteína bruta, né, PB aí, que vocês vão ter em um determinado alimento, tá, as proteínas, conforme a gente falou anteriormente, elas podem ser classificadas como simples, que são aquelas que são solúveis em água e álcool, ou seja, somente os aminoácidos, e tem as conjugadas, além das desnaturadas, as conjugadas, elas são aminoácidos ligados a outras substâncias, como ferro, como fósforo, lipídios, glicoses, né, glicoproteínas, por exemplo, tá, associadas a lipoproteínas, fosfoproteínas, tá, M-proteínas aí, também ligadas ao radical ferro, e você tem as desnaturadas, que não são derivadas, elas aqui não tem importância de ética, para, para a produção animal, tá, o que que é importante? A lista de aminoácidos, né, os aminoácidos acabam encarecendo bastante a formulação de rações, quando você tem uma demanda muito grande por proteína, ou de aminoácidos para síntese proteica do animal, dependendo da fase, né, principalmente utilizados aí na fase de crescimento, e também aí, nas rações iniciais, aí, ou pré-inicial também, né, então, os aminoácidos são substâncias, no qual o animal, ele não sintetiza, ele não produz, então, obrigatoriamente, tem que vir da dieta, seja da dieta, da quebra de proteínas, né, onde essa, essa proteína, ela vai ser digerida, ela vai ser quebrada, em radicais menores, que são os aminoácidos, e esses aminoácidos, vão ser absorvidos, e armazenados, e utilizados na célula, para a produção de novas proteínas, tá, de outros, de outros proteínas, de outras cadeias aí, peptídicas, tá bom, então, você tem diferentes aminoácidos, a gente selecionou aqui, né, principalmente, aí, a leucina, tá, que não está em vermelho aqui, mas a metionina, e o triptofano, né, são bases aí, e aqui você tem uma, uma, como se fosse uma cadeia periódica, tá, mas aí, um gráfico aí, mostrando, a quantidade desses aminoácidos aí, que são essenciais, não essenciais, mas para a produção animal, praticamente, aí, é uma gama muito grande, principalmente, né, a metionina, né, metionina aí, também, é, 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 um dos mais importantes, juntamente aí, que a leucina, são a base aí, dos aminoácidos utilizados na produção animal, tá, bem, e vitaminas, pessoal, outro composto orgânico aí, né, vitaminas nada mais é, nada mais são do que aminas vitais, né, é o nome aí, brásio aí das vitaminas, então, é um radical, a mina aí, que tem as diferenças estruturais nela, que vão dar diferentes tipos de vitaminas, que são essenciais no metabolismo, né, do animal, então, o metabolismo normal, o que que seria o metabolismo normal? O que vai dar as condições de vida, para o animal, para ele poder se manter, para ele poder ter seu desenvolvimento, seu crescimento, e também ter a sua reprodução, né, então, é a base aí da vida de todo ser vivo, então, isso faz com que você necessite dessas vitaminas, são vitais, né, então, uma dieta com carência de vitaminas, propriamente, ela vai ter uma dificuldade, tanto para se manter, como também desenvolver, que ganha de peso, e se o objetivo for reprodução, você vai ter aí uma deficiência reprodutiva no plantel, tá, então, precisa ter aí, uma dieta balanceada, e estão contando, também, vitaminas, tá, as vitaminas, elas são divididas, com base na sua solubilidade, né, são aquelas que são hidrossolúveis, então, que muitas vezes, são as coenzimas aí, que estão ligadas à manutenção, que são as vitaminas, digamos assim, mais essenciais, pelo menos, para se manter, né, a condição corporal, e também sobrevivência do animal, que envolvem, principalmente, as vitaminas do complexo B, e a vitamina C, tá, vitamina do complexo B, ela é muito importante, né, então, vem aí, desde, de caso, da questão, da clínica, né, de animais de produção, né, onde se administra a vitamina B, praticamente, o animal ressurge aí, tá, também, ele tem uma melhora muito rápida, envolvido aí, grandes também, na produção, então, para manutenção, põe vitamina B, que são as hidrossolúveis, junto aí, com a vitamina C, e você tem as lipossolúveis, né, que são as mais relacionadas, aí, ao crescimento, onde essas lipossolúveis, elas são armazenadas, em tecido adiposo, tecido gorduroso, que é a vitamina A, D, E e K, né, retinol, calciferol, tocoferol, e o afiloquinona, que envolvendo aí, vitamina K, que são as lipossolúveis, tá, joia? ou essas aí, são as principais vitaminas, e a gente vai falar um pouquinho, de como é feito, todo o processo de digestibilidade, o movimento desses, com a formulação de ração, desses nutrientes, a gente vai falar aí, lá, na, na próxima aula, tá bom? Partindo agora, para os compostos inorgânicos, gente, né, a maior parte dos compostos inorgânicos, aí, tem os minerais, como o seu, o componente, tá, por serem compostos inorgânicos, né, eles, são essenciais, assim como também, né, os compostos orgânicos, e são classificados como macro e microminerais, tá, os macrominerais, por que que são classificados como macro e microminerais? Pela forma, não a necessidade deles no organismo animal, né, macrominerais é muito mais necessário do que micro, não, é como a forma como eles estão presentes na natureza, como eles têm, e são distribuídos, você encontra muito mais os minerais cálcio, fósforo, sódio, cloro, né, potássio, enxofre, magnésio, por exemplo, comparado aos microminerais, né, que são ferro, zinco, cobre, aí, iodo, manganês, cobalto e selênio, os principais utilizados aí, você encontra uma concentração muito maior, né, tá aqui a tabelinha aqui em cima, apesar de ter ficado pequeno, tá, faça um esforcinho aí, perdão aí pelo erro, tá, ou então o cálcio, é onde é o mais encontrado, né, cálcio e fósforo, a importância basal aí, de todo o mecanismo compensatório aí, de equilíbrio ácido básico também, o cálcio para a formação esquelética, então, nos alimentos, né, de origem vegetal, é onde você encontra, a maior parte aí, é cálcio, tá, cálcio e fósforo aí, comparado, se a gente for pegar, por exemplo, selênio e cobalto, olha a concentração deles nos alimentos, né, nas variedades de alimentos que se tem à disposição, é muito baixo, né, então, aí, 46 milhões e 500 mil, um para 46 milhões e 500 mil, é muito, muito pouco, né, uma quantidade muito mínima, então, por isso, são microminerais, então, você vai encontrar, assim, pequena quantidade nos alimentos, traços, por isso, são chamados de alimentos traços, né, algum componentezinho ali, tá, mas eles são importantes também, porque são agentes catalíticos, o que? Que eles aceleram reações químicas, eles propiciam melhor rendimento, então, o cobalto, o selênio, tá, o zinco, principalmente o ferro, além do papel, até o constituinte aí também, né, de células sanguíneas, principalmente, né, da hemácia, eles fazem parte, eles aceleram essas reações químicas, envolvidas na digestão, e principalmente absorção, tá, além de síntese também, propriamente depois falando, tá, mas as macrominerais são muito mais facilmente encontrados, tá bom, comparado aí aos microminerais, tudo bem, e a gente vai falar da importância na próxima aula, e a água pessoal, qual que é a importância da água, não vou voltar aqui falando tudo que você já viu em PPA2, a fisiologia, a gente teve uma aula praticamente falando da água, os componentes, onde ela é de divisões, né, quais são os locais em líquido, né, intracelular, extracelular, e então, é, a água é considerado aí, tem o seu papel mais crítico, né, mais crítico em relação ao que? Que é indispensável, é lógico, né, então, muitas das dietas, na nutrição animal, muitas vezes a preocupação é muito mais com, né, o coxo de comida, de ração, de farelo, o que seja, mas o animal não tem acesso à água, ou uma dificuldade de acesso à água, tem um coxo de água, o animal, ele tem aí, né, pouca quantidade, ele tem que brigar com os outros aí para a água, então, isso faz também que você tenha uma deficiência produtiva, então, a água, ela é crítica, ela é necessária, é indispensável, você tem que ter um livre acesso ao animal, à água, né, onde a privação de água, ele vai determinar um estresse, sempre que a gente fala de estresse, a gente está envolvendo o que? Queda de produção, né, então, esses níveis, eles podem ser muito mais emergentes, dependendo da necessidade de água, então, é no início da produção, né, numa fase inicial, você tem animais mais jovens, a necessidade de água é muito maior, né, corre o risco de desidratação, e se for severa, contamina aí a morte do animal, tá, então, logicamente, a água, eu não vou falar, vou estar falando aqui, não sabe a importância, né, porque vejam lá, as aulas de fisiologia, tá, você tem um papel estrutural e catalítico, né, através da água, que você tem as principais reações químicas, as duas moléculas de hidrogênio e oxigênio, presente da água, elas vão participar da síntese, como também, né, da quebra de substâncias, então, é um papel estrutural, catalítico, aí, importante do organismo do animal, e é onde vai ter o maior número de moléculas orgânicas, né, vão compor, maior parte do número de moléculas orgânicas do animal, então, a água, né, a gente foi colocado 70%, 60% do peso, né, do animal, dependendo da fase de crescimento, dependendo da idade, é composto por água, então, a gente já está falando do seu papel, é, estrutural, essencial no animal aqui também, tá bom? Pessoal, é isso, que eu tinha passado para vocês, tá, aqui, vocês podem ver uma bela foto aí, de uma área, da mangueira, né, da área aí do curral, do campus Lagoa do Sino, né, antiga, bem funcional, que a gente está tendo lá, um dia aí, bastante, é, é, típico, inspirador, que foi esse dia, tá, coloco essa bela foto aí no fundo, que possa inspirar vocês aí nos próximos estudos também, que estão começando aí, na parte de nutrição, de não ruminantes, tá bom? Próxima aula a gente vai falar de digestibilidade, vai falar um pouquinho mais a fundo, então peço, quem está tendo dificuldade, relembrem um pouquinho, vão atrás de material envolvido na bioquímica, tá, tem vários materiais disponíveis aí, ou base, mesmo em portais aí, de nutrição animal, tá, foquem um pouquinho nessa parte da bioquímica, para a gente poder, para vocês poderem acompanhar a próxima aula também, não vou falar de uma bioquímica muito pesada, mas o mínimo dela, a gente vai precisar relembrar, para a gente poder entender, como esse alimento, né, a função, e já falou aqui a importância, mas o que que vai acontecer, como esse alimento ele é digerido, que é onde ele vai, o que que vai fazer, a gente precisa ter esses conceitos de bioquímica, tá bom pessoal? Então até a próxima semana, né, e bons estudos, aí, abraço.